Vejamos mais uma vez se conseguimos ordenar um conjunto diferente de números decimais, do menor para o maior. Convido-vos novamente a pararem o vídeo e a tentarem resolver este exercício sozinhos. Muito bem, comecemos pela casa de maior valor, a das unidades. Nenhum destes números tem unidades, por isso podemos passar para a casa seguinte, que é a casa das décimas. Este tem 5 décimas, este tem 6 décimas, este tem 1 décima, este tem 5 décimas e este tem 1 décima. Se olharmos apenas para a casa das décimas, este tem apenas 1 décima e este também apenas 1 décima. Este tem 5 décimas e este também tem 5 décimas e este tem 6 décimas. Ordenei os números de acordo com o valor na casa das décimas. Agora, aqui, ambos têm o mesmo número na casa das décimas. Portanto, vamos passar para a casa das centésimas, para ver qual deles é maior. Este tem 6 centésimas e este tem 5 centésimas. Então, este número é maior. Tem mais valor na casa das centésimas. Tem o mesmo número de décimas, mas o valor na casa das centésimas é maior neste número. E as centésimas são mais significativas do que as milésimas. Por isso, não importa qual deles tem maior valor na casa das milésimas. O que importa é que este tem maior valor na das centésimas. Por acaso, neste, o valor das milésimas também é menor. Agora, comparemos estes dois. Tem o mesmo valor na casa das décimas. Ambos têm 5 décimas, mas este tem 6 centésimas, enquanto este tem apenas 2 centésimas. Portanto, este é maior. Por fim, este tinha 6 décimas. Por isso, como tinha maior valor na casa das décimas, nem temos de nos preocupar com as outras casas. E já está.